Música Acho que foi corretíssimo, porque é uma cultura nossa de Itapes já, né? Um dos melhores carnaval da Costa Doce é de Itapes, né? Então, se o tivesse cancelado, seria uma grande perca para Itapes. Eu acho que não, que deveria ter feito que nem Arambaré, que o prefeito pegou o recurso do carnaval e botou, porque as estradas de Itapes estão muito feias. Deveria ter feito, pegado o dinheiro do carnaval e botado, sim, nas estradas, melhorar as estradas da cidade. É, eu acredito que o Itapes proporcionou aí à sua comunidade uma festividade que há anos vinha proporcionando e que realmente está na situação de proporcionar essa alegria ao povo Itapense. Eu acredito que sim, porque aqui em Itapes o carnaval é tradicional, é um momento que vem muita gente fora aproveitar o veraneio aqui e se divertir com o carnaval. Eu acho que foi uma atitude correta. Fez errado, era para ter cancelado. Era para ter cancelado. Porque a cidade está uma porcaria, a saúde está uma porcaria, tá? Dinheiro para carnaval tem. Já pararam para olhar e o resto do ano como é que fica as coisas? Cadê a saúde? Cadê essa estrada? Está uma porcaria, está tudo uma porcaria. Sabe que o prefeito não viu isso? As pessoas vão dançar cinco noites e depois das cinco noites como é que vai ficar o resto? Aí vão para os postos, querem o médico, querem isso, querem aquilo. Porque gastaram dinheiro que podia ter investido na saúde, nas estradas, emprego. O que tem de emprego para os jovens aqui em Itapes? Não tem nada de emprego. Eu acho uma pouca vergonha o que está acontecendo aqui nessa cidade. A gente quer melhor emprego, melhores condições para trabalhar. O carnaval, o carnaval não enche barriga de ninguém. Eu acho isso uma pouca de uma vergonha, tá? A gente quer melhor emprego, né?